Olá, bem-vindos a todos. Hoje vamos trocar ideias sobre a parábola das dez virgens, que imagino que é do conhecimento da maioria, é uma das parábolas mais ricas em alegorias. E, para isso, vamos utilizar de uma pintura flamenga, que a gente sabe que, dentre outras coisas, privilegia a observação e também é muito rica em simbolismo. Tomemos, então, o quadro de Rihonimus Flanca, o jovem, ou Rihonimus II. Vamos começar por aqui, com as cinco virgens tolas. A primeira mulher da esquerda, veja que ela tem farta quantidade de comida e bebida à sua frente. Três mulheres que compõem a cena divertem-se ou distraem-se com música, Enquanto está aqui, observe cuidadosamente, os olhos dela estão semiabertos e, a julgar pela posição das mãos sobre a mesa, eu não diria que ela está em sono profundo. Caso contrário, imagino que, pelo menos, uma das mãos provavelmente estaria caída. Mas, na minha opinião, os olhos entreabertos e essa posição simbolizaria uma ideia de assídia ou algo como um desânimo espiritual. Estas duas não olham para o espectador da obra, o que nos faz pensar que olham para os espaços ao nosso redor. Considerando o título da obra, o teor da parábola, É como se nos questionasse o porquê desses espaços vazios ao redor ou uma espécie de ironia questionando ao espectador O que você tem feito desses espaços vazios aí? Mas vamos seguir adiante. Perceba o pequeno quadro de abertura da caixa desse piano Bem como o quadro na parede que está na mesma cena. Ambos parecem exibir cenas eróticas. Inclusive, a jovem da taça de vinho também reforça essa ideia. Veja esse detalhe aqui na mesma parede. Eu não consegui identificar o que é isso. Mas me surgem duas possibilidades. A primeira seria como uma pequena chave pendurada, como que desvalorizada na cena. A chave que possui algumas interpretações variadas, neste caso, na minha opinião, ela assume a simbologia da iniciação ao saber, que no caso, estaria sendo deixado para trás. A segunda hipótese seria se este objeto fosse um tipo de agulha. Essa minha suposição vem de que na cena ao lado, aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, existe a simbologia em relação a uma das virgens sábias que manipula uma agulha. Daí porque me faz pensar que isso aqui também poderia ser uma agulha. claro, assumindo outra interpretação. Se for uma agulha nesta situação, parada, pendurada, simbolizaria a preguiça. Portanto, veja que essa perspectiva da cena das cinco virgens tolas, até aqui, já simbolizam os pecados da assídia, da gula e da luxúria. Vamos adiante. Agora vamos encontrar a simbologia da taça quebrada, que nos relembra que a vida é passageira ou sobre a fragilidade humana. o anel ao chão, simbolizando a falta de compromisso das virgens tolas com algo que deveriam dedicar atenção. Moedas espalhadas e aqui eu não tenho certeza, mas me parece ser uma bolsa, juntas simbolizariam a avareza. A soberba está bem representada pelo luxo das vestes e adereços. Recipiente de bebida, dados, cartas de baralho, reforçam a simbologia das distrações, das ilusões. A propósito, bem aqui, vemos o valete de paus e o valete de espadas. Curioso porque há quem acredite que o baralho foi inventado sob encomenda do rei Carlos VI de França. E as cartas representariam, na verdade, a divisão da sociedade francesa através de seus naipes. Nesse caso, o naipe de espadas representa a nobreza e paus os camponeses. Observe que esta que toca o alaúde tem um valete de espadas ou o simbolismo de um jovem da nobreza embaixo de suas saias. E à frente dela um valete de paus ou um jovem camponês, o que simbolicamente acrescenta a substância à ideia da luxúria. Olha aqui, o detalhe da concha que é símbolo da fertilidade. Livros nesta cena representam o conhecimento humano. Percebam o contraste entre as duas cenas da obra. Aqui os livros estão ao chão desvalorizados. Já à direita, na cena das virgens sábias, os livros que parecem ser religiosos está sendo utilizado e este aqui está valorizado porque está sobre a mesa. Aqui aparecem pequenas facas, parecem ser pequenas facas, que seria outra menção à mortalidade. A gente falou agora há pouco sobre as taças quebradas. E, claro, as máscaras, símbolo da hipocrisia. Uma máscara com a face para fora, utilizando de fingimento, falsidade para com os outros. A outra máscara com a face ao contrário, simbolizando a dissimulação dos verdadeiros sentimentos da pessoa consigo própria. Vamos aproveitar e já fazer um link com as mãos. Veja, as mãos que são signo de atitude de espírito. Esta aqui que insinua a trindade através dos três dedos tem a palma da mão para dentro enquanto esta outra que também relembra a trindade com a palma à vista que simboliza gesto de oferenda. A elevação do piso em relação à outra cena complementa a simbologia do orgulho ou um tipo de superioridade a cena lateral. E indo para a cena lateral consequentemente esse piso baixo aqui já nos remete à ideia de simplicidade de humildade. Então vamos lá. Estas aqui seriam as cinco virgens sábias da mesma parábola bíblica. E se a gente for utilizar da ótica bíblica em sua simbologia vamos lembrar que as vestes são associadas ou demonstram qualidades morais e espirituais. Os vestidos compostos e modestos traduzem digamos o foco das virgens sábias em coisas ou situações de seu universo particular não se comparando ou se moldando aos contornos do mundo exterior. veja que não há bagunça ou sujeira no ambiente em que elas estão isso demonstra pureza em conduta. Agora sim vamos para esta aqui que tem nas mãos uma agulha com linha sinal de trabalho árduo ou trabalho que requer atenção aos detalhes ao que se propõe a realizar. Aqui é como um cesto de roupas ou com tecidos e o que parece ser como uma tesoura reforçando a simbologia de trabalho da agulha e linha nessa mesma cena. Observe que ambas destinam seu olhar ao Jesus no crucifixo passando-nos a mensagem de que o trabalho seria em seu nome. A propósito perceba o contraste deste cesto em relação a este outro cesto aqui jogado à escuridão e vazio de trabalho. Esta aqui por trás que também está trabalhando espontaneamente já puxa nosso olhar para a simbologia da retidão e firmeza da construção próxima. A torre signo determinante que expressa a elevação de algo ou a ação de elevar-se acima do que se entende por norma social. a torre que corresponde à elevação do espírito e claro as janelas do último andar representam os olhos seguros ou a elevação de pensamento. Gente, esse tipo de torre e nada tem a ver com a simbologia por exemplo da torre de Babel. Percebam que a torre de Babel já que a gente está falando de textos bíblicos já nos remete a várias mudanças de pensamento distração por todos os lados por exemplo a que se levar em consideração a soma dos detalhes para cada simbologia. Mas voltando a esta obra aqui finalmente esta última virgem sábia que com sua postura de pé atenta dedica-se a oração ou a algo não material. observemos que todas as virgens sábias estão despertas e cada qual com sua lâmpada acesa. Olha o detalhe desta virgem sábia que recarrega sua lâmpada com óleo e azeite. Vou lembrar que sobre esta parábola Tomás de Aquino alista algumas interpretações alegóricas na catena áurea onde há uma interpretação de que as lâmpadas são como a luz das almas. Daí já fica mais fácil da gente entender a simbologia de recarregar a lâmpada e de se manter a luz sempre acesa. Agora veja isso aqui, veja que riqueza de simbologia no que se refere aos três cristos ou três episódios bíblicos. Um Cristo crucificado, outro como que ressuscitado aqui nesse quadro e outro simbolizando o seu retorno aqui no alto. Acima deste quadro há uma ampulheta alada relembrando-nos mais uma vez que o tempo está passando e que a vida terrena é breve. No alto vemos o noivo celestial da parábola dirigindo-se às cinco virgens sábias que fazendo alusão a texto bíblico se encontram à direita do pai. Por fim, vamos dar uma olhada, uma visão geral da obra na perspectiva da cena que envolve as cinco virgens sábias, mais especificamente essa cena aqui ao redor do quadro de Jesus perceba que há velas e a própria lâmpada também está acesa, o que não iluminou proporcionalmente esse ambiente. parece que o autor da obra quer nos lembrar da mensagem de ficarmos atentos ao subconsciente e não apenas a visão objetiva. Então, é isso. Espero ter ajudado. Tenham todos boas surpresas e até o próximo vídeo. Muito obrigada!